Estas são minhas mãos, esta é minha mão, estava fazendo isso, agora eu tô tentando aprender violão, só que eu quero criar um webshow online, tipo, tá perdendo meu barco, né, comi chocolate também, que é mais do que, depois eu vou no banheiro, olha, agora eu vou desligar, desligou, né, agora dá o violão, brincadeira, não desligou. Uau! Uau! Tá ligado? Eu vou? Tá mais uma data que tá ligado?